Casal de sorte, hein? Hã? Como assim? Quem é cooperado, Cicobi, fortalece sua região e ainda pode concorrer a mais de 5 milhões de reais em prêmios. É mesmo? E como é que a gente participa? Contratou ou usou os produtos da promoção, já está concorrendo a 54 carros, 48 motos e muito mais. Amor, vamos nessa, vem! Promoção sorte assim só no Cicobi. Participe! Cicobi, faça parte!